Para além do Enem, vamos tirar a filosofia das provas e botar na nossa vida. Hoje, com Nietzsche e a espiritualidade. Será que dá pra juntar os dois? Nietzsche é um filósofo muito controverso, muito polêmico e algumas vezes até hostil. Hostil contra religiões, contra o cristianismo principalmente, contra sua moralidade. E eu estou aqui me propondo a juntar ele com espiritualidade. Pois é, no caso aqui uma espiritualidade que vem do Oriente, da Índia mais especificamente. Como por exemplo, yoga. Yoga tal como pensado e compilado pelo Patanjali há alguns milênios atrás, nos seus Yoga Sutra. Ou então, pensemos nas Upanishadas, base para toda a mística hindu. Talvez toda que vocês veem já exagero, mas está valendo. Ou então, um clássico que chegou aqui no Ocidente, no Brasil, como Bhagavad Gita. Eu sou a luz das estrelas. Eu sou a cor do luar. Ou então, alguém bem atual, contemporâneo, como Shriramana Maharishi. Esta espiritualidade toda tem em comum o seguinte ponto. Volte-se para dentro. Tenha consciência de si mesmo. Simples assim. Vamos despertar esta consciência do que sou. Apenas isso. Aí as implicações práticas vêm na nossa relação com o mundo. A minha relação com o exterior. Com os objetos do sentido que estão para fora. Esse mundo exterior que nos afeta. As nossas ações em relação a esse mundo exterior. O nosso karma também. Aliás, a origem da palavra karma e ação, em sânscrito, é a mesma. Karma e ação estão diretamente relacionados. Então, vamos lidar com esse karma. Vamos lidar com as nossas ações no mundo. E a gente vai lidar com isso de uma maneira mais saudável, voltando-se para si, tendo consciência do que sou. Simples assim. E aí, a gente se depara com um filósofo como Nietzsche. E vamos ver o que Nietzsche vai nos dizer. Enquanto toda moral nobre brota de um triunfante dizer sim ao si mesmo, já de início a moral de escravos diz não a um fora, um outro, um não si mesmo. E esse não é seu ato criador. Essa inversão do olhar que põe valores, esta direção necessária para fora, em vez de voltar-se para si mesmo, pertence justamente ao ressentimento. A moral de escravos precisa sempre para surgir de um mundo oposto ao exterior. Precisa de estímulos externos para, em geral, agir. Sua ação é por reação. Consegue ver o que tem de comum aí? Nietzsche, no caso, está falando sobre algo diferente de espiritualidade. Nietzsche está dizendo sobre moral, ele está estudando a moral, ele está pesquisando, fazendo genealogia da nossa moral ocidental, judaico, cristã. Os nossos sistemas de valores, a maneira como criamos valores, como erigimos valores. E comparando dois tipos, duas estruturas de valores. Uma nobre, uma escrava ou ressentida. E o que ele aponta para a gente? Que uma moral mais nobre é aquela que parte de si mesma. O que tem em comum aqui é o voltar-se para si mesmo. Mesmo sendo Nietzsche ou Bhagavad Gita, apesar de serem temas diferentes, focos diferentes, abordagens diferentes, ideias diferentes, uma operação aqui é a mesma. Volte-se para dentro. Pelo menos é o que vai dizer este material. Volte-se para dentro. Nietzsche está valorizando, mas uma maneira de se erigir uma moral. Uma moral que está voltada para dentro. Voltada para si. Partindo de si para o exterior. Mas o ponto inicial é si mesmo. O que Nietzsche atribui mais valor é uma moral nobre. Ao hierarquizar sistemas morais, opa, isso daqui é mais interessante do que este outro aqui, escravo. No sentido, que parte de fora. Que age por reação. Não por uma ação interna. Nietzsche não está falando de espiritualidade. E a gente não precisa entrar no campo espiritual para perceber a importância e o valor que é de voltar-se para si. Você pode ser um cético, uma cética, que não acredita em nada de divindade. Ou pode ser uma pessoa completamente mais mística ou que pratica yoga. Tudo bem. O que importa aqui em algo tão distinto quanto esses dois ideais, um oriental, místico, indiano e um nietzscheanismo? Existe nietzscheanismo? O que importa aqui é voltar-se para si mesmo. Simples assim. Em vez da gente ficar preso nas ações exteriores, na reação ao mundo exterior, que as nossas ações sejam pautadas por algo interno. Uma consciência de si mesmo é o ponto de partida mais do que suficiente. Exige um pouco de trabalho também para a gente fazer isso. Mas a gente está vivo para fazer isso. Esta foi a nossa visão sobre Nietzsche e a espiritualidade. Espero que você tenha apreciado. Se você quer aproveitar mais das nossas filosofadas de vida, acompanhe o nosso canal. Se inscreva, dê seu like, comente, faça suas questões. Terei o maior prazer em dialogar contigo. Um beijo no coração e até a próxima. Nietzsche é um filósofo muito controverso, muito polêmico, muito bug nessa gravação que eu vou ter que fazer de novo.